Fala pessoal, Carol da Cozinha na Caixa mais uma vez com vocês, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Vera, não sei se vocês lembram, ela fez aquela feijoada maravilhosa e hoje ela vai fazer uma receita incrível, super tradicional, né Vera? Sim, olá pessoal, então eu novamente aqui, né, pra apresentar uma outra receita pra vocês nós vamos fazer o pernil, que eu faço desde a minha adolescência na minha casa e faz o maior sucesso, né, em reuniões que a gente vai, todo mundo pede essa receita de pernil que eu vou passar aqui pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu tô super ansiosa pra provar essa receita, Vera, vamos ensinar todo mundo aí essas panelas maravilhosas, que vai ficar uma delícia Bom pessoal, a primeira etapa do pernil vai ser o tempero, né, nós vamos temperar O ideal é temperar num dia anterior, deixar 24 horas no tempero, que vai ficar muito mais saboroso E aí eu utilizo cebola, alho, cheiro verde, azeitona, o sal e o limão Bom pessoal, aqui nós vamos misturar todos esses ingredientes, né E agora nós vamos misturar tudo Nós estamos utilizando 3kg de pernil, né, e essa quantidade de tempero vai toda nele, né Então aqui, o que que a gente, o que que é importante aqui agora pra ele ficar saboroso? A gente tem que rechear bem, colocar o tempero nele todo, né Esse vai deixar com que ele fique saboroso e macio Então olha, a gente vem e a gente começa a fazer furos e colocar esse tempero O pernil, né, é importante observar, ó, que tem que ser dos dois lados, tá vendo, ó Esse pernil eu já cheguei a fazer de 15kg, né Então, é, e aí um pernil grande de 15kg é difícil ficar saboroso Mas o detalhe é esse, sabe, tem que aprofundar bem o recheio Então pessoal, então nós vamos colocar o pernil agora pra cozinhar Então nós vamos colocar na panela de pressão Aqui a gente vai por um fiozinho de óleo, ó, só um fiozinho de óleo E agora a gente vem e já coloca ele inteiro aqui, ó Ela pré-aqueceu um pouquinho pra dar uma selada E a gente vem, ó Coloca ele, coloca todo esse tempero aqui, ó Coloca junto Não pode desperdiçar nada, né Não, isso aqui vai ser importante, ó, pra dar o sabor Agora pessoal, essa, o pernil a gente vai tampar a panela, né E esse pernil ele vai ficar aqui cozinhando Só nesse tempero E o ponto, o ponto que vai tá, que é a característica do assado É quando a gente, quando ele começa a sair aquele cheirinho assim De que a cebola, é, tá começando a querer queimar Né, ah, a cebola grudou na panela Quer dizer o que? Que já secou todo o líquido e ele já vai tá assado Vem, vamos colocar a tampa da panela e a gente vai deixar Bom pessoal, o bacana da gente fazer o pernil nessa panela de pressão de pedra É que ela pega uma pressão um pouco mais branda E aí, o pernil ele vai cozinhando mais lentamente E isso agrega muito mais sabor ao nosso preparo Além do fato de que a gente já sabe que a panela de pedra Ela tem muitos benefícios pra nossa saúde Então enquanto o nosso pernil ele vai sendo preparado ali Ele também tá sendo enriquecido com os minerais Que a gente já sabe que a panela de pedra libera Como o cálcio, o ferro, o magnésio e o manganês Como vocês podem perceber, o preparo ele é como uma panela convencional Ela tá aqui sendo utilizada num fogão comum, a gás Mas a gente sabe que o sabor, o resultado vai ser muito mais gostoso E também os benefícios da saúde estão acontecendo aqui dentro Bom pessoal, agora vamos começar a preparar o molho, né? De tomate Então a gente vai pôr um fio azul só de óleo E a gente vai refogar a cebola Agora a gente vai colocar o tomate, né? Já picando Agora pessoal, nesse momento, né? Ele já tá... já saiu um cheirinho aqui Que já grudou no fundo da panela, né? Então olha, ele já corou de um lado A gente só dá uma viradinha Pra corar de outro lado, ó E ele já, ó, tá molinho, ó Tá vendo, ó? Já tá desfiando, ó Vamos pegar a cebolinha Beleza Bom pessoal, tá pronto aqui então, olha A receita do pernil, né? E essa receita aqui, com o molho Ela é uma opção pra gente comer com pãozinho, né? Então a gente vai recheio, ó A vontade Põe no molho Aqui está então, Carol Para que você prove Eu espero que você goste Maravilha, muito obrigada Lera, pessoal O cheiro tá maravilhoso Vamos provar aqui O sabor Tá incrível, pessoal Fica Estranhamente saboroso É uma receita Diferente de todos os pernil Que eu já comi E assim Fazendo a panela de pedra Com certeza Trouxe ainda mais sabor Pra essa receita, né Vera? Sim, com certeza Pessoal, recomendo que vocês façam Essa receita aí É um tesouro Que a Vera revelou pra vocês Então aproveitem Não deixem de fazer Então, pessoal Aguardem que em breve Teremos mais receitas Muito obrigada Espero que vocês sejam muito felizes Tchau